E aí, aqui é o Yeraki continuando a campanha do Dragon Age Inquisition aqui. Vamos ver o que vai rolar agora, o que esses caras vão querer. Deu uma bugada, vocês estão vendo que travou aí. Deu uma cortadinha, não sei se ele ia falar alguma coisa ali, mas acredito que não. Deu uma cortadinha. Espera. Não. O ordenador de Clarell foi feita. Isso é errado. Lembra o seu ato? Na guerra, na vitória, na paz, na vigilância, na morte? Desculpe. Que isso, cara. Hum, pra cada... Pra cada um que matar, sacrifício, ele invoca um demônio. Esse cara vai morrer muito, vai. Mais uma vez dá uma travadinha aí, vocês estão vendo. Se não rodar, eu vou pular. Se não rodar, eu vou pular. Se não... Se não rodar, eu vou pular. Não é difícil de perceber. Caraca, toda hora que esse cara fala é buga, velho. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Tem uma espada de ato. Está vendo? Está vendo? No futuro eu o vi em Redcliffe. E agora você sabe como começa. Desculpe, para os Wardens, o ritual que eu ensinarei com seus magos tem um signo de fato. Eles são agora meus escravos de mestre. Isso foi um teste. Quando o resto dos Wardens completarem o ritual, a armada conquistará Thetas. O que eu preciso era saber. Oh, por favor. O único que me ensinarei é como lidar com você. E então você é fúlico até o dia de hoje. E agora é um problema. Eu tenho uma fraqueza contra ele. Você pegou isso do meu mestre. Ele foi forçado a procurar outras formas de acessar a Theta. Quando eu o trago sua mão, sua gratidude será... Hum, chupa essa, otário. Não, para onde ele vai fugir, velho? Esse aqui é o problema. O problema está um todo em mim, eu não consigo atacar ninguém. Agora vai. Bom, oigo está com aquele mago lá e que ele é mais perigoso provavelmente. Veado. Portanto, ele passa a fugir de novo. Vai Por que que os Solos desaprovou? Todo mundo tem uma história que se diz para justificar as boas decisões, mas nunca importa. O que é que os Solos fugiram com suas ações? Eu acredito que eu sei onde estão os Wardens, seu Senhor. Errimund fugiu daquela direção. Não, ele fugiu para o final da ponte. Ele bugou de vez agora. Vocês estão vendo, né? É galera, acho que eu vou terminar o vídeo por aqui. Não sei o por que disso. Mas eu vou continuar o próximo, exatamente nesse ponto aqui. Então vale, eu falo até o próximo. Continuando aqui, eu provavelmente vou colocar essa emenda no vídeo aí porque tinha dado aquele problema de ter travado, mas continuou em seguida. Foi só apertar para parar de gravar e continuou o vídeo. Foi um azar tremendo. Mas eu vou ver se eu coloco aí na sequência já os dois, que aí não vai nem ter nenhum problema para quem está assistindo não. Só queria entender como que o cara saiu por aqui, que não tem saída, e simplesmente sumiu. Sumiu. Não tem explicação. Não tem explicação. Tá, então tem que ir para a fortaleza do céu. Sky Route. Uma pena ter bugado tanto assim, foi o primeiro bug sério que eu achei nesse jogo, cara. E foi em seguida, toda hora que aquele cara, só aquele cara falava, bugava. Todos os outros não dava galho nenhum. Muito estranho mesmo. Então vamos ver aqui, né. Deve ter que ser lá dentro. É, na sala de guerra. Caraca, uma coisa muito legal é esse trono de julgamento, cara. É... A última vez que eu tive que fazer um julgamento aí foi... E vai ter gente que falar ali comigo, então deixa eu terminar. Foi... Uma mulher morta, cara. Mandaram os ossos dela para eu julgar o que que devia fazer com ela. Você devia... Ignorar... Ou... Botar ela montada aqui na inquisição para servir de exemplo, sacou? Ficou muito esquisito. Agora vai ter uma discussãozinha básica aí, né. Aqui jaz o abismo. Eu tenho 136 de poder. E... Vou gastar só 20, então... Tô com muito crédito. Nível de 12 a 15 recomendado. Eu já tô acho que na 16 ou 17. A Avenida Fortress já estuda contra o Darkspawn, desde o tempo da 2ª Blight. Fortunadamente para nós, isso significa que foi construído antes da idade do equipamento moderno. Um bom trebuchet vai fazer grande dano a essas paredes antigos. Obrigado à nossa senhora ambassador... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então provavelmente durante a fase eu vou poder libertar os magos. E aí quando eu libertar eles, eles vão lutar no meu favor. Típico de missão de... De uma guerra né cara. Eu deveria levar algum Rogue comigo cara. Algum ladrão, mas... Ah cara, eles são muito fracos. Sinceramente esse jogo eu achei que não foi feito pra eles cara. Mago é forte, guerreiro é forte, mas Rogue cara... Sei lá. Eles levam qualquer dano assim. Já estão morrendo sabe. Todas as vezes que eu levei algum comigo. Quando eu coloquei o Cole a primeira vez cara foi uma decepção. Ele morreu com... Assim, no primeiro combate ele morreu uma ou duas vezes. Foi muito mal. É um pequeno negócio né. Tem vida baixa, mas o dono deles deve ser imenso se... Conseguir de surpresa se eu for. O que acontece? Não esperava o troço. Essas cenas são sempre fodas cara. Uma hora a gente tinha uma cena no final. Quando você vai invadir. Quando você vai fazer parte pra batalha final cara. Muito foda. Desse tipo ai. Só que... Não, não o melhor porque era mais antigo né. Mas foda. Quem se lembra? Todas essas escadas levantando ai com o Legolas dando um tiro pra cair. No segundo filme do Senhor dos Anéis. Muito foda. § �енныйaal Não, mas o plano não era a gente entrar o tempo... Não, mas acho que eles vão causar uma distração na frente. E a gente entra escondido... A CG android. Acho que é certo. Bahios R dieseaga. Achei de demônios aqui, né? Os demônios já estão muito fáceis de matar pra mim, velho. Principalmente esses daí que são alimentados pelo fogo, parece? Esses de sombra? Nossa, uma batalha já tem mais que o que sim? Ok, Inquisitor. Você tem seu caminho. A melhor que faça uso disso. Nós vamos manter os demônios principais de demônios ocupados por tanto tempo que pudermos. Então o templário vai vir... O templário não, o Grue Warden vai vir... Esse é novo, velho. Pô, não. Os homens nas ladrinhas não conseguem um futebol. Se você puder esclarecer os inimigos na batalha, nós vamos cobrir o seu avanço. E aí, caralho. Quem que é isso aí? Sai o... O Grue Warden tá comigo, né? Mandar uma fireball pra... Acabar com esse arqueiro de merda. Já era. É, mais uma vez eu só tenho um caminho, então nem... Ah, acho que é aqui que eu posso... Eu decidi em qual que eu vou aqui primeiro... Nas ameias... E o outro é... Ah, encontro o comandante. Eu vou nas ameias primeiro... Porque eles vão me ajudar. Eu Пог Já tá um... Já tá um... Eu tô morrendo já... Minha vida já tá acabando... E o pelotado de um E eu só acabo com esses magos aqui que são os piores Todo mundo quase morrendo, eu ainda faço o favor de morrer aqui também, né? O que é isso? Todos, deixe-se de volta! Tenha distância! A Inquisição está aqui para parar Clarel, e não para matar os guardiões. Se você derrubar, você não vai ser傷ado. Ok, meus membros vão voltar. Nós não queremos parte disso. Dele com Clarel, você deve. Bem-vindos, eu tenho esperado alguns dos guardiões com esse negócio. Opa, tem um baú aqui. Nada é útil. Dá licença. Aqui é um lugar que deve estar cheio de demora. Vamos ver primeiro se não tem nenhum itemzinho aqui. Não. Não tem uns 200 de ouro ali, então tá bom. 200 de ouro... Um cara é bem logo que está queimado. Mas não tem uns 20 de ouro ali, então há mais um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Assim, vamos lá. Vamos lá. Primeiro ponto sobre o circo. Ah tá, e agora eu vou manter a ajuda deles. Ah tá, e agora eu vou manter a ajuda. Eu já liberei um ponto ali, esse aqui já acabou, vamos ver se tem algum dialogo ali com as pessoas, eu acho que não, mas não falta confirmar nada, não tem itens, pensei que eu vou ganhar com isso né cara, mas ajudar é sempre bom, ou não né, tem um ouro aqui, 120 tá bom, tem cara de ter itens, mais um pouco de ouro, 60 tá bom, encher os suprimentos mais uma vez, nem tá precisando né cara, porque como eu disse antes de começar aqui, o meu nível tá bem alto com esse lugar. Esse daí já era... O que que o Iron Bull tá parado cara? Embora, ninguém tá tampando coisa de gelo ali ó. o que que tem o Mago ainda viu? Se me jogou essa Runa de gelo aí, eu que tomo Mago. O que é esse mago que está lutando com ele? É o Hulk? Ah, é verdade. Eu estava pensando que ele ia ser um guerreiro aqui, mas é verdade. Eu escolhi ele como mago. No Dragon Age King, eu já tinha selecionado ele como mago. Ah, cara, que legal. Não tem diálogo, não? Não. Eu achei que os seus meninos poderiam usar alguma ajuda aqui. Bom trabalho. Estou com as minhas forças e veja se eles sobreviveram isso. Eu vou tirar os demônios o melhor que eu puder. Não estou entendendo. A Hulk já está aqui também. Vamos embora. Eu acho que eu acabei por aqui. Vamos seguir por... Não estou entendendo. Não estou entendendo. Nós somos destruídos do mundo que temos convidado para proteger. A Inquisição está dentro, Clarel. Não temos tempo para ser em ceração. Estes men e mulheres estão dando suas vidas, magister. Isso pode significar um pouco na Tevincia, mas para os guardens, é um papel sagrado. Nossa, porque o cara tá velho, ele não pode lutar, ele vai se sacrificar, cara. Não, não, deixa eu entrar antes. Por favor, deixa eu entrar. Nossa... Caralho, que merda. Provavelmente eu vou ter que lutar com esses caras tudo agora. Vou tentar trazer alguns pro meu lado. Eu tenho que convencer essa mulher aí. Me odeio por isso, se você quiser. Mas não odeio os guardões que estão fazendo o seu trabalho. Nós fazemos os caras que ninguém mais vai. Nosso guerreiros morreram orgulho por um mundo que nunca irá agradecer. E então, seu Tevinter alaio cair os Mães para Coripheus. Coripheus? Mas ele é morto? Estas pessoas dirão nada para que você tenha confiança, Caralho. Ela deve estar pensando que matou o cara à toa agora. Traga ele! É isso mesmo, eu não vou fazer nada com eles. É isso mesmo, eu não vou fazer nada com eles. É mesmo, Blue Magic só traz prejuízo, cara. A minha fala que vai travar também, não? Deu para colar dessa vez. Estes prontos com o ritual, Clarell. Este demônio é verdadeiro de sua força. É verdade, eu deixei de atacar guardiões. Vou tentar este aqui. Eu não tenho de feroço com os Wardens. Eu esperei de os que eu poderia. Eu não quero te matar! Você está sendo usado! Talvez se eu tivesse com o Blacko. Eles não são verdadeiros. Eles eram meus amigos, mas agora são como puppets em uma estrada. Você não pode deixar o medo de sua mente, Warden Tchernoff. Ele não é medo. Você é! Você é medo de que você pedisse todos esses homens e mulheres para morrer por nada. Talvez se o Blackoel estivesse na minha party. Eu não sei que você me abriu, irmãos e irmãs. Mas isso não é o caminho. Vocês foram presos. Talvez se o Blackoel tivesse algum diálogo que fosse convencer talvez todos até. Para ficarem do meu lado, né? Não sei. É uma coisa interessante de testar. Clarell, nós estamos tão longe. Eu sou o único que pode fazer isso. Talvez possamos testar a verdade desses homens. Para evitar mais de sangue. Talvez eu possa trazer um alívio mais relíquido. Meu mestre pensava que você poderia vir aqui, Inquisitor. Ele me disse isso para te convidar. Eu estou vergonha. Não é que eu estou fazendo isso. Eu vou conseguir mais relíquido. Não. Não! O velho, aproveita e apanhá-lo e cai aí pelas costas, ó. Ela vai ficar doida agora que ela matou o velho sem motivo. Ela é uma maga? Hum, ela achou que seria algo legal, né? O que é isso? Ele tá cuspindo? Talvez se eu tivesse selecionado outra opção, eu teria que lutar contra os templários. Mas com essa que eu selecionei, eu tenho que lutar contra os demônios e talvez o demônio que tá apontando lá em cima. Tá voando em cima das nossas cabeças. Caramba, eles caçam em boca. Estão causado em mim. Estão causados por um dos olhos e testemunha. Ninguém tá funcionando Eu não tenho que fechar essa aqui não, né? Acho que não, caralho, o vídeo vai ficar longo pra caralho, vamos ver aqui se ainda demora muito essa missão, né, se demora muito eu tô ferrado, é bom que a minha party tá com 6 pessoas praticamente, né? Sim, é bom. Eu vou ter que lutar contra ele, pra isso eu vou ter barra de vida e tudo mais. Ainda bem que o Solas não reviveu. Solas que é um anjo. Eu não vou nem tentar lutar contra o demônio não. Se eu tiver a opção de correr, eu vou ter que correr. Não é que eu sou covarde não, mas é que eu tenho experiência nos próprios outros dragões. No Orends era uma merda se eu lutar contra um dragão. Eu só consegui lutar ali antes da última fase. Antes disso, toda vez que eu tentava eu apanhava. E nesse aqui os dragões estão muito melhores, a inteligência artificial deles, a batalha contra eles, está tudo melhor. Você, ela vai matar ele violentamente agora. Ao menos que o dragão interfira. O Solas tem essa mágica. Ela virou pro lado da ponte, vai cair. Você quer apostar? Ela estava de frente pra ele com ele na direção da queda. Ela foi e virou. Vamos ver o que vai rolar. Eu aposto em vocês. Será que eu vou errar? Você poderia ter servido um novo deus. Eu nunca vou servir a Blythe. O dragão vai comer ela, será? Ah. Nossa. Eu juro pra vocês que eu não sabia que ia acontecer isso não. Só assim. Eu estava vendo que essa mulher não ia durar muito, cara. Ela levou uma mordida de dragão e não sangrou. É isso aí, ó. Ela só sangrou na hora da mordida, mas ali agora não tem sangue nenhum. Ela tenta ter sido estribuchada ali no chão. Com praia, vigilante. Caralho. Por um momento, eu pensei que eu ia matar ele. Porque só os Grey Wardens podem matar o rote de pneumonia. Eu realmente achei que eu ia conseguir matar ele Agora é um bobo Eu acho que só apareciam alguns ali Entrei no fade Fodeu Eu vou terminar esse vídeo aqui E continuo no próximo Valeu, falou Até mais